Sejam bem-vindas, eu hoje estou aqui na loja de Body Shop do Colombo e estou a ver as novidades de Natal já. E vou-vos dizer que, olha, para mim, esquecia já o verão e começava já a pensar nos presentes, na árvore de Natal, na neve, que não existe em Portugal, mas até mesmo no fresquinho. Mas quis mostrar e que não quis deixar de partilhar convosco realmente algumas dessas novidades que são fantásticas, que são maravilhosas. Está com a maquilhagem, que já sabem que é uma área que eu adoro, e a de Body Shop lançou umas paletes lindas de morrer, que eu vou-me retocar com elas, que são lindas, porque tem esta cor um bocadinho de... por de amaxa, tem uns tons de dourado e com alguns brilhantes... as procurinas, como havia um anúncio. Temos também a outra versão, que é em tons mais quentes, mais dourados ainda, que são uns tons também mais... que me faltam o nome, que não me estou a lembrar... mais nus, mais... olha, mais casual. Mas eu vou-me retocar daqui nada. Depois temos uns cofrês que são lindos e maravilhosos, que é Cam West, como da White Mass, que é um dos meus favoritos, que eu adoro. Todo o arama. Temos hidratante, o Body Splash, o Outro Palette. Este é dos meus favoritos de todos os tempos, que é o Cherry Blossom. Vai ver as malinhas. Olha, o amor de realmente a pessoa estou a ter estas malinhas e a poder oferecer, que é fantástico. E depois temos aqui esta gente desta raquete, que é um lollipop gigante, cheio, cheio, cheio das manteigas, que são dos meus produtos favoritos da Body Shop para hidratação do corpo. Não há melhor que estas manteigas. Ainda para mais, como tem esta versão pequenina, dá um presente giríssimo e é ótimo para as viagens, para fazer de viagens. Depois, para além disso, tenho uma coleção que elas lançaram há uns anos e que eu fiquei assim um bocadinho, um bocadinho remitente e vou dizer, e estava a explicar há bocadinho, que continua a ser dos meus produtos favoritos, que é o Gingerbread. É uma gama de gengibre, que é muito, muito bom. Este é o exfoliante e voltam a ter o exfoliante desta vez. O melhor exfoliante que pode ser usado diariamente. Este é a manteiga e tem um aroma fantástico. Porquê? Porque não é muito agressivo. É um bocadinho adossicado, amargo, tal e qual como o gengibre. É um doce, um cheiro agridoce, como vocês gostam. E depois temos aqui estes maravilhosos gifts. Imaginem oferecer isto no Natal, não é? Em que está cheio de produtos com manteigas, temos com gel de banho, temos também aqui um para fazer a lavagem, a manteiga pequenina de viagem, que é ótima. E realmente é um presente tão querido, tão querido, tão querido, assim como este boneco de mel. Não é lindo esta caixinha? Porque depois pode ser para guardar fitinhas para o ano seguinte. Olha, karité é do melhor que há. Porque estes cheiros não são cheiros muito intensos, são cheiros que não são muito agressivos. São ótimos, são fantásticos e que a pessoa pode usar várias vezes durante o dia. E a manteiga realmente faz uma hidratação muito, muito, muito boa no corpo. Eu recomendo. Mas agora voltando aqui à maquilhagem que vocês adoram, eu vou agarrar aqui nesta paletzinha e aproveitando, eu sei que não estou com a melhor luz do mundo, estou aqui na loja e vou aproveitar esta cor que eu adoro e vou aproveitar e vou salientar um bocadinho o meu somado. E este tom é ótimo porque há sempre a tendência de fazer os somados com pretos e eu ultimamente raramente faço. A não ser que faça uma grande produção, uma menina muito gira, muito nova com os olhos gigantescos azuis. E normalmente faço sempre os somados com outras cores alternativas, um bocadinho como esta, como os cinzentos, como os castanhos. Fica maravilhoso, fica super sedutor o olhar. Muito, muito, muito charmoso. E como um bom somado, eu passo em cima e passo embaixo de maneira a ficar com o olhar cada vez mais intenso. Como eu estou com uma piquinha, vocês não vêem, eu estou de cinzento, mas tenho aqui uns toques de dourado. E vou só ver se está tudo bem, aqui mais perto. Porque a última coisa que eu quero fazer é ficar... É ficar mal, não é? Porque eu não venho para estas coisas para ficar feio. E então já estou com o olhar mais intenso e uma das coisas que agora vou arrematar é com outra paleta de dourados. É pegar um bocadinho aqui neste dourado que tem a ver com a decoração do meu vestido. E vou salientar aqui o meu somado, fazer o dito degradê. Porque na realidade o somado é isso mesmo. É um degradê de uma cor, um degradê entre duas cores, um degradê entre três cores. Só verificar. E o facto de ter o dourado acaba por me acalmar um bocadinho a agressividade da cor do tom mais escuro. E fica super elegante. Ah, e uma das coisas que eu gosto de fazer com este tipo de cores, e agora vou por exemplo escolher esta mais clara, é rematar, por exemplo, nesta zona, para subir o olhar. De um lado e do outro, já agora. E gosto de aproveitá-la para fazer aqui uns pontos de luz um bocadinho diferentes do normal. E por exemplo, os ombros, ninguém pensa neles. E fica tão bonito um ponto de luz no ombro. Vêem a diferença? Por isso as sombras e qualquer tipo de maquilhagem pode ser usada para muitas, muitas coisas. E não só, para aquilo que nos querem vender. E agora para acabar, porque já agora sou a menina do diário do batom, não é? Eu tenho aqui este rosa que é encantador. E vou aplicar para rematar aqui na minha maquilhagem. Super hidratante, mas muito, muito hidratante mesmo. E pronto, vá lá. Eu agora vou ver se muda a câmera, para ver se vocês veem melhor a cor. A luz não é a melhor, não é? Mas, podem ver, é um rosa fúxia lindo, lindo de morrer. E, como eu gosto muito, vou dar aqui o toque final. Ai, fugiram! Porque eu sou uma pessoa que gosto de estar muito simpática. Eu estou a tentar aqui apanhar a melhor luz para vocês. Acho que é. Aqui, estou a chegar. Exatamente. Pronto. Eu já estou melhor. Vocês já viram. Eu vou-vos mostrar a mesa. Tem que ser assim. A mesa com as novidades. Portanto, baralhei tudo e mais alguma coisa. A loja é fantástica. Eu sou Sofia Novaes de Paula do Diário do Batom. Já sabem que, se tiver alguma dúvida, podem escrever por baixo, aqui no YouTube. Podem também pedir informações através do diariodobatom.com Sabem que eu estou no blog, diariodobatom.com no Facebook constantemente. Vou postando umas coisas no Instagram e, quem sabe, agora até uma foto da minha maquilhagem para vocês todos fazerem like no Pinterest e no Twitter também. Por isso, vamos estando em todo lado. A Body Shop cantando sempre comigo, porque eu tenho muito carinho por esta marca. E é uma marca que me faz muito bem. E vamos nos vendo por aí. Beijinho enorme. E como hoje é um dia de festas, tchim tchim para vocês. Tchau, beijinhos.